Aqui em Pernambuco, a gente segue acompanhando e fiscalizando os gastos do governo nessa pandemia e para quem tem responsabilidade com dinheiro público, eu tenho uma boa notícia. Você se lembra de uma denúncia que eu fiz sobre uma licitação do Estado referente à abertura de um novo hospital de campanha no bairro dos Coelhos, que era o mesmo local onde funcionava o da Prefeitura, só que agora para o Estado, custando quase o dobro do valor. Gente, são mais de 13 milhões de verba pública para reabrir o hospital de campanha, que foi desativado em agosto. Por esse motivo, eu protocolei uma representação direcionada ao TCE, Tribunal de Contas do Estado, para que o Tribunal acione o Ministério Público de Contas, a fim de que a aplicação desses valores, do nosso dinheiro, sejam apurados. Pois é, eu protocolei uma representação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, pedindo uma fiscalização de todo esse processo. E aí, a equipe auditorial do Tribunal de Contas apontou supostas irregularidades nos preços e no edital para a montagem dessa nova unidade de saúde. E aí, nós tomamos conhecimento que a própria Secretaria de Saúde teria suspendido o processo de licitação para esse novo hospital de campanha. Então, gente, é muito importante deixar claro que eu sou a favor, sim, da abertura de mais leitos, de novos hospitais, é porque nós sabemos, sim, da gravidade dessa pandemia, a gravidade do vírus, o quanto ele tem acometido a nossa população. Mas é preciso, acima de tudo, termos zelo, termos responsabilidade com o dinheiro público, porque não tem explicação para o governo do Estado gastar quase o dobro do que custou o hospital anterior instalado no mesmo local, equipado com a mesma estrutura. O povo pernambucano, que paga seus impostos, quer, precisa saber onde esses recursos estão sendo aplicados. Enquanto a isso, eu quero dizer que eu continuarei vigilante, continuarei fiscalizando os gastos públicos com a saúde, principalmente agora, durante essa pandemia. Deputada Estadual, Clarissa Tércio.